Bé, bé, bém O dia das bruxas voltou Gostasuras ou travessuras Feliz dia das bruxas Monstro assustador Monstro, monstro, monstro assustador Monstro, monstro, tenho medo Muito medo O que é aquilo escuro na sala? Estou com medo Estou com medo Liga e desliga Monstro assustador Ufa! Não é um monstro assustador? Não, não, não Não é um monstro Não tô mais com medo Monstro, monstro, monstro assustador Monstro, monstro, tenho medo Muito medo O que é aquilo se mexendo lá no quarto? Estou com medo Estou com medo Estou com medo Mexe, mexe Swish, swish Monstro assustador Monstro, monstro assustador O que é aquilo? Não, não, não Não é um monstro Não tô mais com medo Monstro, monstro, monstro assustador Monstro, monstro, tenho medo Muito medo O que é aquilo no quarto vazio? Estou com medo Estou com medo Gigante e longo Estranho, estranho Monstro assustador Ufa! Não é um monstro assustador? Não, não, não Não é um monstro Não tô mais com medo Monstro, monstro Monstro assustador Monstro, monstro Tenho medo Muito medo O que é aquilo no quarto escuro? Estou com medo Estou com medo Pisca, pisca Pequeno e veloz Monstro assustador Ufa! Não é um monstro assustador? Não, não, não Não é um monstro Não tô mais com medo Monstro, monstro Monstro assustador Não, 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 não Isso não é monstro Monstro, monstro Monstro assustador Não, 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 não Não estou com medo Festa fantasia do dia das bruxas O dia das bruxas voltou Ê! É a festa fantasia do dia das bruxas! Gostosuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou o bebê tubarão! Bem-vindo à festa! Doces pra você! Bebê tubarão! Bebê tubarão! Feliz dia das bruxas! Gostosuras ou travessuras? Gostosuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou o unicórnio! Brilha? Brilha! Bem-vindo à festa! Biscoitos para você! Unicórnio! Unicórnio! Feliz dia das bruxas! Vermelho! Laranja! Amarelo! Brilho! Verde! Azul! Roxo! Gostosuras ou travessuras? Gostosuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou o pirata! Arroi! Bem-vindo à festa! Chocolate para você! Pirata! 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 Feliz dia das bruxas! Arroi! Gostosuras ou travessuras? Gostosuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou um T-Rex! Roar! Bem-vindo à festa! Chiclete para você! T-Rex! T-Rex! Feliz dia das bruxas! Roar! 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 Gostosuras ou travessuras? Roar! Gostosuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou uma bruxa! Bem-vindo à festa! Minha cante de goma para você! Bruxa! Bruxa! Feliz dia das bruxas! Gostosuras ou travessuras? Lá, 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 lá! Feliz dia das bruxas! Bebe carro! Bebe carro! Vum-vum-vum! Mamãe carro Papai carro Vovô carro Dirigi bum bum Dirigi bum bum Dirigi bum bum Dirigi Foge, foge, pum, frum, frum, foge, foge, pum, frum, frum, foge, foge Continue fugindo Foge, foge, pum, frum, frum, foge, foge, pum, frum, foge, foge Bebê carro, bum, vrum, vrum Bebê carro, bum, vrum, vrum Bebê carro, bum, vrum, vrum Bebê carro Mamãe carro, bum, vrum, vrum Mamãe carro, bum, vrum, vrum Mamãe carro, bum, vrum, vrum Mamãe carro Papai carro, bum, vrum, vrum Vovó carro Bum Bum Brum Brum bovo carro Vovor carro Dirigir! Dirigir! Foge! Foge! Bum, brum, brum, foge, foge Bum, brum, brum, foge, foge Bum, brum, 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 foge, foge Ah! Sons e salvos Bum, brum, brum, sons e salvos Bum, brum, brum, sons e salvos Bum, brum, brum, sons e salvos É o fim Bum, bum, brum, brum É o fim Bum, bum, brum, brum É o fim Bum, bum, brum, brum É o fim Brum! Eu sou um pirata! Brody! Entra logo! Não! Não tenha medo, Brody! Não consigo! Tenho medo da água! Tudo bem, Brody! Olha isso aqui! Há muito tempo atrás, tinha um menino que tinha medo da água! Igual a mim? Sim! Igual a você, Brody! Mas, ele superou o medo! E finalmente, ele se tornou um grande pirata! Uau! Também quero ser um pirata corajoso! Ha, 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 ha! Yeah! E no grande mal, lá vou eu! Sou feliz com meu navio pirata! Sou pirata! Pirata! Ondas fortes me acertam, mas resistirei e comandarei a viagem! Sou pirata! Pirata! Vamos juntos nessa canção, cantidária da cor coragem! Nenhuma onda pode me parar! 3, 2, 1... Ar! Ar! Pelo grande mal, lá vou eu! Arroi! Com meu tripulante forte! Sou pirata! Pirata! Vamos procurar por ouro! Vamos procurar por ouro! Com meu mapa com tesouro! Logo será meu! Sou pirata! Pirata! Vamos juntos nessa canção, cantidária da cor coragem! Ninguém pode me parar! três, dois, um... Ah! Ar! Sou pirata! Pirata! Sou pirata! Pirata! Bebê Fim está doente Vamos brincar juntos, Bebê Fim Não, o Bebê Fim está doente Oh, que pena Bebê Fim está doente Não pode brincar Ele está com febre, tosse e fungando Quando podemos brincar com ele? Oh, vamos falar pelo walkie-talkie Assim podemos brincar Vai, vai! Bebê Fim, você nos ouve? Sim! Sentimos saudade, Bebê Fim está doente Não pode brincar Ele está com febre, tosse e fungando Como podemos animá-lo? Oh, vamos desenhar o Bebê Tubarão Assim podemos animá-lo Vai, vai! Bebê Fim está doente Não pode brincar Ele está com febre, tosse e fungando Como podemos cuidar dele? Ah, vamos fazer uma sopinha Que fará muito bem pra ele Vai, vai! Bebê Fim está doente Não pode brincar Não pode brincar Ele está com febre, tosse e fungando Como podemos deixá-lo feliz? Oh, vamos presente-lo Podemos deixá-lo feliz Vai, vai! Estou muito doente Não posso brincar Estou com febre, tosse e fungando Meu querido, você vai melhorar depois de dormir Ah, eu vou para a cama Mal posso esperar pra brincar Boa noite E agora finalmente estou bem Posso brincar com a minha família Sempre cuidaremos Sempre cuidaremos de você É! Canção do Dodói Ai, ai, ao, ao Pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao Pode cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Estava limpando o chão E escorreguei, caí Fiz um Dodói no meu nariz Vou, 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 vou Dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigado, mamãe! Ai, ai, ao, ao Pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao Pode cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim Oh, o que aconteceu? Eu estava arrumando os livros Tropecei, caí Fiz um Dodói no meu queixo Vou, 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 vou Vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigado, papai! Ai, ai, ao, ao Pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao Pode cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim Sim, sim, sim O que aconteceu? Eu organizava os brinquedos E eu caí Fez um Dodói no meu cotovelo Vou, 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 vou Vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigada, mamãe! Ai, ai, ao, ao Podem me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao Podem cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Eu estava limpando o banheiro E machuquei o dedo Fiz um Dodói no meu dedão Vou, 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 vou Vou dar um beijinho Você vai ficar bem Ah, obrigada, crianças Canção do Hospital Bem-vindos ao meu hospital Com licença, irmã Entre, por favor Tô com o nariz escorrendo Eu estou com tosse Não me sinto bem O que eu tenho? Oh, 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 você pega um resfriado Você deve se aquecer e usar uma máscara Obrigada, doutor Próximo paciente Tô com dor de barriga Tô com dor de cabeça Não me sinto bem O que eu tenho? Ah, 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 está com infecção no estômago Você deve tomar remédio Você deve tomar remédio e ficar em casa Obrigado, doutor Próximo paciente Tô com o nariz escorrendo Eu estou com febre Não me sinto bem O que eu tenho? Oh, 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 você está com grife Você deve beber um chazinho e descansar Obrigada, doutor Próximo paciente Próximo paciente Meu braço dói Não consigo mexer Está machucado O que eu tenho? Oh, 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 você trincou Seu osso Você precisa engessar o seu braço E não fazer esforço Obrigado, doutor Próximo paciente Minha peluzia não se mexe A perna dela está solta Ela se machucou O que ela tem? Ah, ah, ah Ela está com rasgo na perna Vou colocar um curativo e beijar o dodói Obrigada, doutor Aperte o botão e inscreva-se!